Bom dia, Juquinha. Bom dia a todos que estão escutando eu neste momento. Quero agradecer primeiramente a Deus por dar muita força e fé, coragem para me seguir em frente, que não está sendo fácil. A gente ficar dentro de casa 14 dias sem poder ver ninguém, sem poder falar com ninguém, sem nem poder ter visto o enterro de longe dele, que nós não pudemos. E, gente, estou triste por uma parte, por você estar falando coisas que não aconteceu, de eu ter tirado ele da terra para fazer o exame de novo. Eu não ia fazer uma coisa dessa porque ele já está descansando em paz e é muito doloroso, tanto para mim como para os filhos, para a mãe dele e para os amigos que amam ele de verdade. Eu não ia fazer uma coisa dessa, não tinha para que eu fazer isso. Se tivesse que ter acontecido de fazer essas coisas, tivessem feito lá, quando ele estava lá. E outra quer dizer também que eu não sei como foi que ele pegou essa doença, não sei aonde foi, porque foi uma coisa que ele passou um mês e 15 dias em casa, era só com muita febre alta, era com vômitos, não se alimentava bem, estava ficando fraquinho. E eu fui duas, três vezes no hospital, ele tomou medicação, mas voltava para casa e continuava tudo de novo. Aí resolvimos, fomos em currais novos, fizemos uma consulta com o doutor Flaubert, e ele disse que era uma bactéria, que tinha de tratar ela. Aí voltemos para a Carnaúba, aí fomos para o hospital de Carnaúba, ele se internou, aí precisava de umas injeções, mas era muito difícil essa injeção, não tinha, porque o hospital no momento não tinha. Aí nós fomos para a Currajnof, o doutor Sérgio colocou a gente para lá, aí cheguemos lá, tem uma médica, que eu não sei o nome dela, ela fez tudo bem certinho, deu medicação a ele, só que quando foi no outro dia, ela chegou outro médico, aí disse, vocês vão ser encaminhados para Caicó, só que não falou, porque o motivo, quando eu cheguei em Caicó no domingo, à tarde, umas 4 horas, foi que elas disseram, seu marido vai entrar, vai ficar aqui na quarentena, vai ficar isolado, não pode ficar com ninguém, você vai ter que voltar para a sua cidade, porque ele está com suspeita de coronavírus. Até eu falei assim, ah, ela disse, é, aí já foi, levou ele lá para dentro, eu não vi mais ele, só tive contato com ele com o modo telefone que eu dei a ele, que ele não podia ficar sem o celular, que já era difícil dele ficar lá sozinho, e sem dar nenhuma notícia de nada, que nós não podíamos estar indo lá. Aí ele ficou com o celular, era como ele me respondia, que estava bem, ele dizia que estava se reagindo tudo ótimo, só que na sexta-feira de manhã eu ainda falei com ele, ele ainda falou bem, só que quando foi um ano para um e meia, ele passou mal, aí levaram ele para o entubamento, aí lá foi que ele não resistiu, mas foi Deus que quis levar ele, ele cumpriu muito aqui já as coisinhas na terra, era um bom esposo, um bom pai, um bom filho, ele ficou um filho assim para a mãe dele, que foi filho e marido ao mesmo tempo, porque a mãe dele não tem saúde, é uma pessoa doente, que ele cuidava muito bem dela, e assim, Deus levou ele, mas ele só deixou frutos bons, deixou amizade com pessoas maravilhosas, cumpriu muita coisa aqui, ajudou o próximo, ajudou muito a comunidade, nunca se queixou de ter ajudado, de ter ficado falando depois, não, ele nunca fez isso, ele fazia de coração, de coração mesmo, só que nessa parte eu fico muito triste, das pessoas que estão inventando conversa, que nós tiremos ele de cemitério, ia botar injustiça, para que eu vou querer ganhar nada com justiça, depois que Deus levou meu esposo e ele fez muito aqui na terra, e está descansando no cantinho dele, eu ia mexer para quê, gente? Gente, vocês parem e pensem da dor da família, da minha, dos meus filhos, da mãe dele, que até hoje a bichinha, ela chora muito, ela achava que ele vinha para casa na segunda-feira, e foi duro para dizer a ela, porque ela é doente, de problema mental, é muito complicado, só sabe e ela a dor, eu sinto e ela ainda sente muito mais, que é o filho que ela passou nove meses na barriga, sofrendo, ela passou muita dificuldade, Juquinha, muito mesmo. Branquinha, quanto tempo ele passou no hospital? No hospital em Caicó, em Caicó ele passou cinco dias. E em Currais Novas? Currais Novas foi um dia e meio. Então de lá ele foi transferido de Currais Novas para Caicó, é isso? Foi, isso, é porque eu não sei lhe dizer o nome do médico que encaminhou, que eu não perguntei, sabe, só foi que ele chegou e disse assim, então sabendo que vocês vão para Caicó, eu disse não, eles apoiaram que vocês vão para lá, vão ser transferidos para lá, e também não me disse por que não. Eu só subi que era para fazer o exame do coronavírus, que era suspeito porque quando cheguemos lá, foi que a médica que faz os exames, ela recebeu ele, e já levou lá para dentro e eu não vi mais, não tive condições de ver porque eles não deixaram, que não podia, porque é uma doença muito complicada, né? Isso. É uma coisa que leva à morte, e as pessoas, Juquinha, têm de se conscientizar que isso não é brincadeira, a gente vê crianças juntos em cima de mais, adultos em cima de mais, gente, use máscara, use luvas, evite sair de casa, que isso não é brincadeira, não é brincadeira, é uma realidade que a gente está vendo, já aconteceu isso com ele, e quero que não aconteça mais com ninguém, que só sabador quem passa, quem perde, é muito triste, Juquinha. Branquinha, quando você voltou para a sua casa, ficou em quarentena com seus filhos, que é assim que manda a determinação e recomendações, e ele ficou lá no hospital. As informações que você tinha, que ele estava bem, até porque pela manhã você até chegou a falar comigo, né, no WhatsApp, e a gente até agradecendo a Deus, como foi também essa passagem desse momento? Foi muito difícil, Juquinha, porque, assim, ele estava reagindo tão bem, tão bem, não sei porquê, não posso me perguntar a Deus porquê, porque só ele é quem sabe, que ele estava bem, conversou comigo, aí eu disse a ele que ele disse que não estava comendo, aí eu fui e disse, não, meu filho, coma, porque sua imunidade vai baixar cada vez mais, e você vai piorar, e você, de vez de vir para casa, você vai continuar aí. Aí ele dizia, eu estou doida para ir embora, eu vou arrancar essas coisas aqui do meu braço, e vou pegar minha bolsa e vou embora, que é muito difícil, eu quero ir para casa. Eu disse, não, tenha paciência, que tudo vai dar certo, que aqui, eu não tenho o que dar a você, o que eu tinha de dar, já dei, de medicação, e não é que nem a daí, a daí você vai se curar e ficar bem, se Deus quiser, mas, infelizmente, na sexta-feira, até umas 11 horas, ele ainda estava bem, mas passou das 11 para a frente. Você chegou a falar com ele, antes de ele falecer? Cheguei, de manhã eu falei com ele, foi nessa hora que ele disse que não tinha tomado café, não sei porquê, ele disse que não tinha tomado, e não queria, aí ele disse, também, nem o almoço, mas eu vou querer também. Não sei se era porque ele estava indignado de estar ali sozinho, não sei ele informar, não sei dizer como, porque só ele é quem sabia, mas eu acredito, sei lá, só Jesus, e é muito difícil. Branquinho, eu sei que é muito difícil a gente fazer perguntas nesse momento, até porque, como você disse, como é importante você vir hoje, falar ao telespectador da TVJCN, porque nós vamos tirar dúvida, não é só de Carnalba, é de toda a região, do estado do Rio Grande do Norte, porque você sabe, diante dessa pandemia, os casos que vêm acontecendo, infelizmente, chegou na nossa cidade. Você recebeu o teste para as pessoas, que já foi confirmado, mas muita gente ainda disse que a Adriana não estava com Covid-19, tem essa conversa que está espalhando aí, então eu digo, só a esposa, a secretária já, que é da comunidade, uma pessoa que também está bastante abalada, a gente sabe que todo mundo está tentando buscar informações para informar a população, e muito difícil, porque as pessoas duvidam ainda dessa questão, não só do laudo positivo para a Covid-19, como também essas informações que circulam, quer dizer, isso é lamentável, não é, Branquinha? É verdade, Juquinha, agradeço muito a Aninha, a Ana Letícia, a Maria de Ramalho, que me ajudaram muito, foram lá, perguntaram como é que ele estava, fez tudo o que podia fazer com nós, elas fizeram, e tem pessoas ainda que criticam elas, mas não critiquem, porque ela fez tudo o que tinha de alcance delas, fez tudo mesmo, tudo, eu tenho onde agradecer a ela, a doutor Sérgio, que recebeu ele lá no hospital em Carnaúba, o hospital em Currasnovas também, a todos da saúde que fizeram, e o possível por ele, que pena, que é uma doença que ela não tem pena de ninguém, ela mata velho, novo, todo jeito ela mata, eu agradeço muito a elas, e gente, tenha consciência, não fale coisas que não aconteceu, não machuca as meninas, da saúde que elas fizeram que podiam, não façam isso, porque vocês têm família, têm vida, igual a todos nós, é muito duro para elas, escutarem coisas que não é necessário, de falar com elas, e que nós, graças a Deus, fizemos anjos, que deu negativo, não importa como nós fizemos, não importa como veio, chegar nas minhas mãos, para nós fazer, não importa, importa que nós estamos bem, já que nós perdimos ele, não tem mais como voltar atrás, agora nós temos que seguir em frente, é uma vida nova, infelizmente, é uma vida nova, sem ele aqui, mas vamos deixar a gente, ele em paz, no cantinho dele, não mexer com ele mais, no nome dele assim, de coisas erradas, que não aconteceu, porque ele era um carnaubense, eu tinha feito muito pelo carnauba, assim, vendia as verdurinhas dele, não era de fora, sempre vendia no certo, gerava empregos, gerava empregos, ah, aqui tem muitos trabalhadores, que teve um, que eu não vou citar nome, que nem café na casa dele tinha, através de ele dar o emprego, começou, ele disse a mim, me agradecendo, branquinha, o que seu marido fez comigo, nem meu pai fazia, como é que eu posso dizer que uma pessoa dessa era ruim, uma pessoa que dava, empregar as pessoas que precisava, aqui na comunidade, até fora mesmo, que tem pessoas que trabalham comigo, gente de Pedra Lavrada, gente de Frei Martinho, foi só coisas boas que ele deixou aqui, graças a Deus, não tem o que ninguém chegar e dizer de mal, só gente que não tem coração mesmo, e que fala coisas que não é para falar, mas quem gostava dele de verdade, conhecia Adriano, só fala de bem, até Gilquinha, pessoas de Campina Grande, que eu nem conheço, ligou para mim, chorando, dizendo, não acredito, é verdade, eu disse infelizmente, é verdade, não acredito que ele se fôde, isso foi, infelizmente foi, eu disse até a pessoa. Como é que os filhos têm encarado, nesses dias de dificuldade? É, os bichinhos tão tristes, sabe, eles estavam muito desesperados, o que é com medo de eu estar com a doença, né, porque eu tive contato com ele, até o domingo de nós ir para Caicó, né, eu tive contato, comi comida dele, tomei resto de água dele, ele tosse em cima de mim, e eles eram muito com medo, não era nem dele estar com a doença, eles estavam mais com medo, deu a preocupação, porque eu sou em pertença, aí eles estavam muito com medo, mas eles estão bem, graças a Deus, eu tenho que seguir em frente, me dão força, eu dou força a eles, e assim, Deus vai levando por diante a gente, até a hora que Deus permitir, né. muita gente está acompanhando a dor de nossa amiga Branquinha, que é mais conhecida, Branquinha é mais popular, né, Luciene, é, é, mas eu, carnalba em peso, de luto, né, nossa comunidade, povoado mesmo, você, mas quem nunca pode dizer como é que está a nossa comunidade, quer dizer, aquele texto de Gildemaria ontem, fala isso, comunidade está sofrendo, Agradeço, agradeço muito a Gildemaria, ela conhecia ele, ela mora, ela trabalha de frente à minha casa, na associação, ela, ela, acredito que ela viu quase o sofrimento da gente aqui, porque ela disse mesmo, Branquinha, me desculpa, a gente não poder dar um abraço em você, dar um apoio, porque a gente não pode entrar aí, mas, eu disse, não, eu, eu tenho minha consciência, porque o que aconteceu, eu não quero que aconteça nunca mais na minha vida, com seu ninguém, infelizmente, e teve de ser com ele, mas, não quero, Juquinha, que ninguém passe por isso, que é muito triste, você, ser uma pessoa que nem ele era, Juquinha, onde ele estava, eram muitos amigos arrudeados, os vídeos, quem tem de amigo dele assim, chega da dó de ver ele, com tanta pessoa, e ter se enterrado daquela forma, sem ninguém, perto dele, sem a família ver, a mãe, que ela amava muito, é muito triste, gente, é muito triste, vocês se cuidem, que isso não é brincadeira, não é brincadeira mesmo, usem máscara, fiquem em casa, não tem pressa de estar em calçada, e ir para a rua, sem precisão, sem necessidade, você recebeu o exame ontem, Branquinha, recebeu o exame ontem, só para lembrar, que tem muita gente nos assistindo agora, deu negativo, fez você e seus filhos, foi, fizemos em casa aqui, deu negativo de nós cinco, graças ao meu bom Deus, eu acredito que, segundo, primeiro Deus, e segundo ele, que estava ajudando nós lá no céu, porque, ele viu e sabia, o sofrimento que ele passou, ele jamais queria que nós passasse, que até quando ele estava no hospital, em Caicó, eu disse a ele, Adriano, os bichinhos estão com muito medo, de nós estar infectados, e ter passado essa doença, ele disse, nega, não diga isso não, não fala nem nesse nome, que, é um exame tão triste de fazer, que eu estou aqui, só Deus é quem sabe como eu estou, não fala nem nisso, mas, infelizmente, graças a Deus, não deu nada.